Para ficar melhor para mim olhar para todo mundo e olhar para a mesa também. Primeiro eu quero pedir licença a vocês aqui para retirar aqui a máscara. Quero começar dando uma boa tarde a todos vocês, dizer que estou muito feliz de estar participando hoje desse evento municipal, cumprimentando todas as mulheres que se faz aqui presente, a todas que se encontram aí nas suas residências. Quero cumprimentar a nossa presidente municipal, Márcia, presidente municipal extra do nosso Partido Republicanos. Quero aqui também registrar a presença do nosso querido deputado federal, Bênis Leocádio, que vocês todos já conhecem. Quero aqui também dizer a Tinhar, que é uma satisfação imensa conhecê-lo. E também a Vamar, muito prazer e satisfação em conhecê-lo, até porque nós estamos tendo este momento agora. E também ao nosso futuro prefeito, Zé Ayrton, futuro prefeito desta cidade de Bodó, que eu sei que todos vocês estão querendo resgatar a autoestima dos cidadãos e cidadãs aqui do município de Bodó. Quero dizer a vocês que muitos de vocês ainda não me conhecem, então eu sempre gosto de fazer uma pequena apresentação de quem é essa mulher que vos fala aqui pra vocês. Eu sou a deputada Eudiane Macedo, tive dois mandatos na Câmara Municipal de Natal, fui eleita 2012, fui reeleita 2016 e fui eleita deputada estadual 2018. Moro na Zona Norte de Natal, no bairro Lagoa Azul, no conjunto Nova Natal. Foi uma pequena apresentação, mas eu não chegaria lá se não fosse a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso trabalho na Câmara Municipal pra poder estar eleita deputada estadual. Por isso que eu gosto sempre de fazer essa pequena apresentação. E se hoje nós estamos aqui, a nossa família 10, o nosso partido, Republicanos, com o nosso candidato a prefeito, Zé Ayrton, junto com o vice, Pinar, que já foi prefeito desta cidade também, e com Vamar, Avamar, que já foi ex-prefeito desta cidade, por dois mandatos. E se eles estão conosco, é porque eles acreditam no projeto da família 10, no projeto do nosso prefeito, futuro prefeito Zé Ayrton. E se vocês me tiraram e reservaram um pouquinho do tempo de vocês pra estar aqui nesta tarde de domingo, é porque vocês também acreditam. Ninguém sai, pois é, em Zé, ninguém sai das suas residências à toa. Não é à toa, Zé Ayrton, que as ruas estão aí lotadas. Por conta dessa pandemia, estamos fazendo um evento mais resumido, né, até tomando todos os cuidados necessários. Eu quero aqui também, até parabenizá-lo, vocês da organização, por ter tido essa iniciativa de estar tomando, a iniciativa de todos os protocolos que a vigilância sanitária exige. Então vocês estão de parabéns, tá todo mundo, na hora que entra, verifica, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel. Eu estou sem máscara porque estou falando e pedi permissão a vocês. As pessoas mudam. Pois é, é isso mesmo. É Zé Ayrton na cabeça, é a família 10. Quero aqui também registrar e parabenizar a todas as pré-candidatas vereadoras que colocaram o nome de vocês à disposição, aos pré-candidatos a vereadores também. Já estamos homologando hoje a candidatura de vocês, então já pode-se dizer aos vereadores e às vereadoras que estão tendo a atitude de colocar o nome de vocês à disposição. E eu quero dizer, Zé, vocês não me conhecem, muitos de vocês estão me conhecendo agora, mas acompanhem o nosso mandado através das nossas redes sociais, para vocês saberem quem é essa deputada que veio para o município de Bodó. Pedi para vocês, a partir do dia 26, que é quando se pode colocar a campanha na rua mesmo, vocês vestirem a camisa, a camisa vermelha e ir para a rua porta a porta, fazendo aquele trabalho formiguinha. Por quê? A deputada Eudiane Macedo está falando isso para vocês. Porque nós vamos enfrentar a máquina. Mas quando o povo quer, não tem quem tome. Mas é importante que vocês saibam que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos uns dos outros sempre, seja para qualquer coisa, qualquer decisão que a gente for tomar nas nossas vidas. Mas desta vez é preciso que cada um de vocês, a partir do dia 26, que é quando se pode realmente colocar a campanha na rua, façam o trabalho formiguinha, porta a porta, de convencimento, fazendo convencimento daquelas pessoas que ainda estão indecisos, daquelas pessoas que ainda estão do outro lado. Mas, por isso, para o lado de cá, é muito importante para vocês, moradores da cidade de Maldon. Nós elegermos o prefeito Zé Ayrton como prefeito dessa cidade. Eu estava aqui conversando, não é à toa que se tem quatro mandatos de vereador. Zé Ayrton, se você teve quatro mandatos de vereador dessa cidade, é porque o povo gosta do seu trabalho. Então, se o povo gosta do seu trabalho como vereador, imagine como prefeito desta cidade. E eu ainda mais, e tendo, eu sei que está sendo aqui registrado, e tendo uma deputada participativa e atuante aqui dentro do município de vocês, tendo o nosso deputado federal, Bentes Leocardio, que também é participativo e atuante. Mas, para vocês terem o nosso trabalho aqui dentro do município de vocês, é importante cada um de vocês também fazer a parte de vocês. Elegendo no dia 15 de novembro o nosso prefeito Zé Ayrton junto com o nosso vice, Tinhar. É importante que cada um de vocês tenha consciência, faça a reflexão de fazer o trabalho formiguinha. Ah, Eudiane, por que está insistindo tanto no trabalho formiguinha? Porque a campanha, minha gente, só se ganha depois da contagem dos votos, depois que as urnas estão abertas. Então, a partir do dia 26, chega o momento da gente triplicar. Se Zé Ayrton tem voto? Tem. Mas chega o momento da gente triplicar essa sua votação. Para quando for no dia 1º de janeiro, nós estarmos aqui, junto com vocês, para a posse desse prefeito, junto com esse vice-prefeito. Mas olha só, que chapa está sendo montada. Nós temos dois ex-prefeitos aqui na família 10, Bentes e Márcia. Que alegria. E ex-prefeitos que foram clamados pelo povo na hora que anunciaram o nome deles. Sinal que tem trabalho prestado para o município. Sinal que o povo está sentindo falta desse trabalho, dessas pessoas que têm um carinho, que têm um amor, que têm uma dedicação, que têm um comprometimento por essa cidade. Então, eu quero agradecer a acolhida de vocês, desde o momento que eu cheguei aqui no município de Bodó. E dizer a vocês, a vocês, que vocês vão ter um mandato parceiro do mandato do futuro prefeito Zé Ayrton, aqui na cidade de Bodó. Mas que para isso, precisamos primeiro eleger o nosso prefeito da família 10. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês, pelo abraço, pela acolhida, pelo carinho. E é isso, minha gente. Vamos lá. No dia 15 de novembro, vamos eleger o nosso prefeito Zé Ayrton, junto com o nosso vice, Pinhar. E mais uma vez, agradecer a Márcia, que é presidente do nosso partido republicano, e a FAMAR, que veio somar conosco esta luta. Em especial, a cada um de vocês que estão aqui neste momento. Vamos lá, município de Bodó. Família 10! Aí falou, pegou o seu recado, a sua mensagem, a querida deputada estadunidense.